O que é e o que faz o SEMP-MPRJ? O SEMP é o Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. A nossa missão é produzir e disseminar evidências científicas para auxiliar a atuação dos membros do Parque Fluminense. E o que a gente faz é usar a ciência de dados para buscar incentivar uma atuação institucional resolutiva e transparente focada em atingir resultados efetivos para a sociedade. Eu coordeno esse centro desde fevereiro de 2019 e que eu saiba o Ministério Público do Rio de Janeiro é o único Ministério Público do Brasil que teve essa decisão de fundar um centro de pesquisa dentro da sua estrutura e que é um centro de pesquisa que a gente trabalha muito próximo às outras coordenações do núcleo de conhecimento do MP. A gente hoje está, da forma que a gente está organizado, a gente busca pensar problemas complexos e estratégicos para o estado do Rio de Janeiro e focar em estudos e análises de médio e longo prazo. Então, hoje a gente tem três linhas de pesquisa. Uma linha é o sistema de justiça, na qual a gente busca promover a medição de atividades ministeriais dentro do fluxo de justiça para promover uma reflexão de como a gente pode aprimorar esse fluxo e pensar em novos arranjos institucionais. A gente tem uma linha também de segurança pública, que é um tema super relevante para o estado do Rio, onde a gente está dedicado em dois eixos. Um sobre, para estudar grupos criminosos violentos, que são esses grupos criminosos armados, que dão termínio territorial no Rio de Janeiro, como as milícias e as facções de drogas. Então, a ideia é pensar esses modos de atuação, gerar evidências sobre sua evolução e suas consequências no estado do Rio. E, por fim, a gente tem uma linha atualmente de infância e juventude, que a ideia é agregar dados de diversas áreas, seja de assistência social, de saúde, de educação, para estar acompanhando essas crianças e pensar em políticas preventivas e também auxiliar o trabalho da instituição. Nesse ano de 2020, a gente também teve algumas ações focadas de apoio à força-tarefa do enfrentamento ao COVID-19, onde a gente produziu uma sistematização de evidências e ajudou na produção de dados sobre a pandemia. De forma geral, o que a gente faz, a nossa atuação, a gente pode produzir diagnósticos sobre esses problemas públicos relevantes para o estado do Rio de Janeiro, a gente produz, sistematiza evidências, a gente compartilha boas práticas de conhecimento acadêmico, a gente monitora indicadores de resultado da instituição e a gente pode, apoia também a formulação de novas estratégias institucionais e fomenta a transparência pública. O que é o Projeto Farol? O Farol é uma ferramenta de gestão que foi construída com o intuito de orientar o processo de tomada de decisão dentro do MPRJ e gerar transparência acerca da atuação ministerial. Então, nosso objetivo é lançar a luz sobre a atuação das promotorias de justiça, produzindo indicadores capazes de acompanhar suas atividades. Então, dentro do Farol, na verdade, ele é um projeto que a gente estrutura métricas de medição, que são usadas tanto nos nossos relatórios quanto pela coordenadoria de análise. Então, dentro do Farol, a gente trabalha muito próximo da subprocuradoria de planejamento estratégico para pensar o que seria os resultados esperados pelas promotorias. E, junto com o que a gente tem feito no Farol, a gente começou pelas promotorias de atribuição criminal. Então, a gente tem trabalhado muito próximo ao CAU Criminal e à subprocuradoria de planejamento para pensar quais são os indicadores que seriam adequados para medir o trabalho dessas promotorias. A partir de definições conceituais, a gente cria essas métricas que são usadas não só pelo SEMP, mas também pela CADG, nos trabalhos que elas têm feito. E aí, agora, a gente está focado em pensar em ferramentas de transparência pública e pensar quais são, como explicar para a sociedade esse trabalho que o Ministério Público faz e entregar métricas também do resultado do trabalho da instituição. Qual necessidade da instituição levou ao desenvolvimento do Farol? A ideia de que a gente precisa enxergar o que está sendo feito, o que está sendo produzido, que esse é o primeiro passo para a gente conseguir pensar em como aprimorar o trabalho da instituição. Quando a gente começa a colocar luz nos números, entender o que está acontecendo, a gente vai identificar casos de sucesso, a gente vai identificar pontos de melhoria e pensar também em como trabalhar diferente, como aumentar essa produção do trabalho da instituição. Uma coisa que é muito importante, certamente, é que a gente, no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, a gente tem um volume de problemas muito grande. Pensando na área criminal, que é onde a gente está focado agora, a gente tem um volume de crimes muito grande. Então, a ideia aqui é olhar para esse volume e pensar as estratégias que estão sendo feitas atualmente, a forma de atuação é suficiente para lidar com o volume de crime que a gente tem. O que precisa ser diferente? É possível pensar em priorização? É possível pensar em ações distintas? É possível pensar em ações integradas com outros departamentos de justiça, com a polícia, para aprimorar isso? Então, olhar esses números, olhar a atuação institucional, é fundamental para a gente pensar como aprimorar o trabalho da instituição. Como o projeto Farol funciona? De que forma auxiliará no trabalho de promotores do MPRJ? A ideia aqui, a complementação, esse trabalho é totalmente integrado com o trabalho que está sendo feito da CADG. A CADG busca entregar para o promotor uma plataforma que ele vai permitir acompanhar em detalhes tudo o que se passa na sua promotoria. E o trabalho do sempre aqui é oferecer uma visão sistêmica. É como se a gente fosse dar um zoom out, olhar para o todo e falar qual tem sido a contribuição agregada do MPR, como essa contribuição é distinta por diferentes comarcas, por diferentes áreas de atribuição, por diferentes promotorias e oferecer uma visão comparativa. Então, o que a gente buscará fazer, a nossa ideia é ter uma produção de relatórios regulares, que são relatórios que podem ser tanto impressos ou vão estar disponíveis na plataforma MPRJ Digital, que está sendo desenvolvida também pela CADG. E a ideia é que tanto a gente terá produções que serão para a gestão interna do MP e também produções que serão para a sociedade. Então, isso vai estar disponível tanto no site, o que será disponível para a sociedade, vai estar disponível no site do MP ou nessa plataforma MPRJ Digital. Como o projeto Farol trará mais eficiência, resolutividade e transparência à atuação do MPRJ? O objetivo aqui é pensar como contribuir para a instituição estar pensando, junto com seus membros, como pensar em ter um MP resolutivo, ou seja, que entrega mudanças reais para a população fluminense, que ajuda a contribuir para uma melhor prestação de serviços públicos e para um sistema de justiça mais eficiente, consegue processar seus casos, gerar os processos de responsabilização das pessoas que cometeram crimes ou infrações. E a forma de fazer isso é a gente pensar, é a gente conseguir informar para a sociedade que instituição é essa, explicar o que se espera dela e explicar os resultados sobre a instituição. Então, é sempre o MPR, o Ministério Público no Brasil, tem um mandato constitucional muito amplo, então isso nos dá bastante poder e responsabilidade para estar aí ajudando a ter um serviço público mais eficaz, que consegue entregar mais para a população e também, claro, é um elemento fundamental dentro do sistema de justiça. É sempre importante ter em mente que vários dos problemas que afligem o Rio de Janeiro, como os que eu citei aqui, não são problemas simples de serem resolvidos, não são problemas que têm soluções triviais e fáceis, então, acima de tudo, é um processo de reconhecer a sua complexidade e pensar em como poder ser diferente. E esse pensar e implementar, ele deve ser também sempre acompanhado por monitoramento e avaliação de resultados para garantir resultados efetivos e estar sempre aprimorando esse trabalho. Quais iniciativas do SEMP MPRJ nesse período de quarentena valem ser destacadas? Bom, a gente está aí totalmente, a gente durante esse ano, a gente seguiu com grande parte dos nossos trabalhos, mas no primeiro semestre, principalmente, a gente apoiou a força-tarefa na produção de algumas evidências, a gente fez uma sistematização de evidências sobre questões ligadas ao isolamento social, em que medida ele era necessário e quais os estudos, o que os estudos apontavam sobre os impactos deles. A gente também está fazendo um projeto, junto com o GAT e o Cal Saúde, de ajudar a coletar as informações dos municípios pequenos no Rio de Janeiro, que a gente chama do Canal Saúde, que são municípios que a gente ainda tem muita dificuldade de ter informação sobre a evolução da doença nesses municípios. Então, a gente teve que fazer um trabalho de formiguinha, de mobilização e coleta de dados primários. E a gente também fez, no início da quarentena, algumas análises com base no denúncia, que começou a receber muitas notificações sobre o cumprimento das medidas de isolamento social para entender como isso estava acontecendo. Então, a gente atuou principalmente sobre demanda da força-tarefa.